Entre tática e estratégia, o que é melhor eu estudar para ir em busca dos 2.000 de rating? Antes disso, é legal você saber o conceito de tática e o conceito de estratégia, porque os dois são muito diferentes. De um lado tem a tática, que são lances geralmente forçados de curto prazo, uma sequência que pode te levar a um ganho de material, uma sequência que pode te levar ao mate, uma sequência de poucos lances, vamos dizer assim, em torno de 2 a 5 lances, ao que você consegue visualizar tudo e você tem uma vantagem durante esses lances. Ou pode ser até uma vantagem pequena, como uma peça melhor, pode ser um peão, pode ser uma dama, ou até mesmo um mate. Essa é a tática. Do outro lado a gente tem a estratégia, que é quando você olha uma posição, parece que não tem nada imediato, não tem uma tática nesse caso, que você elabora um plano de longo prazo, em que quando você elabora esse plano, a tendência é que nele apareça uma tática. Então o que acontece muitas vezes, e isso serve para várias áreas da sua vida, porque toda vez que a gente coloca a palavra ou no meio, é um sinal de que a gente está deixando alguma coisa para trás. Então, por exemplo, você vai falar assim, por exemplo, hoje eu vou trabalhar ou treinar, hoje eu vou jogar fadrez ou vou estudar, hoje eu vou fazer uma leitura ou vou... Toda vez que você copou, você está deixando alguma coisa de lado. No xadrez a gente não pode deixar nada de lado. Por exemplo, eu vou deixar de estudar uma coisa porque eu tenho outra, sabe? Isso é muito complicado. E aí o que acontece? Muitas pessoas pensam nisso, e elas ficam nessa indecisão do ou, e não sabem qual que deve focar, qual que deve priorizar. E isso serve para muitas, muitas coisas que acontecem com você. Então, eu vou pensar, toda vez que você falou assim, será que eu faço isso ou isso? E às vezes você não faz nenhum dos dois. Então, no xadrez acontece a mesma coisa. A gente quer focar em algo, e aí não sabe no que deve focar. O que acontece é que as coisas se complementam. Quando você estuda tática, acontece que para ela acontecer, você precisa da estratégia. E quando você está usando a estratégia, você precisa da tática para finalizar. Então, parece que os dois são bem importantes. E para você entender esse conceito, eu vou mostrar uma posição que eu acho muito instrutiva. Eu vou abrir o tabuleiro para você ver. essa posição, aqui da partida do Alequino. Essa aqui. Essa posição aqui jogam as brancas. E essa partida eu gosto muito dela, porque nessa posição, a gente vai pegar um conceito de estratégia, e depois a tática vai aparecer. E quase sempre, todas as partidas xadrez são assim. Exceto se você depende do seu adversário para errar. Você pode jogar um jogo cômodo aqui, no campo de defesa, e assim que o adversário pendurar uma peça, assim que o adversário deixar as peças dele mal defendidas, eu vou lá e ganho. Aí você depende da sorte para ganhar. Você não ganha com estratégia, você não ganha com técnica, e geralmente você não alcança o design de rating fazendo isso. Mas aí, dá uma olhada nessa posição. Essa posição do Alequino, se você olhar a posição, vai pensar da seguinte forma. André, esse bispo ele é muito ruim. E olha só. Eu tenho aí, quatro pions de casas brancas, que limitam totalmente o bispo. Porém, por outro lado, o cavalo das pretas, ainda não é muito bom. Para ele ser bom, ele precisa vir aqui para D7, e vir aqui para a casa de E5. Aí o cavalo fica bom. Então, o que nós temos nessa posição? O cavalo quer chegar em uma casa boa, e tem um bispo que está travado no meio da posição. Só que, as pretas que jogam, essa que é a grande, a boa notícia da posição. Se fosse o lance das pretas, provavelmente as pretas já fariam o cavalo aqui, e no próximo lance, o cavalo não traga quem é 5, seria difícil de jogar de brancas. Então, o que acontece? Nesse momento, a gente tem que, a gente entende que, estrategicamente, o bispo está ruim, mas que é possível melhorar essa posição. Então, que lance você poderia fazer de brancas, nesse momento aqui? Convido você a pensar, vou colocar um minuto aqui no relógio, para você decidir, qual lance fazer de brancas, nesse momento. Boa noite, a galera está acompanhando. O Márcio está por aí, daqui a pouco vai estar uma partida do Márcio, para a gente analisar os meus alunos. Boa noite, André. Boa noite, Jorge. Estão todos bem-vindos. Não esquece você que está acompanhando, de dar um like no vídeo, porque é importante que vai chegar em mais enxadristas, assim como você, que também tem o impulso, que é de alcançar 2 mil de rating, treinando menos de 1 hora por dia. Qual lance fazer nessa posição de brancas? Se você estiver assistindo gravado, pausa o vídeo, pensa um pouco mais, e depois se retoma. Ok, pelo menos no máximo uns 3 a 5 minutos, vai fazer pensar mais que isso, que se você não encontrar, é porque você não conhece a ideia mesmo, e não adianta forçar barra. Mas qual que é a ideia dessa posição? A gente precisa liberar esse bispo. Se não liberar ele imediatamente, a tendência aqui vai ser complicada. Até surgem algumas ideias, por exemplo, do bispo vir aqui para 4, e tentar entrar na posição. É uma possibilidade, mas depois ele vai pedir que o cavalo melhore. Isso é um fato, mas pode ser que troque o cavalo pelo bispo, para ele não jogar aqui, pelo cavalo eu vou trocar. se bem que ele se dá uma cheque, mas aí volta o cavalo. Então, não parece que vai ser muito promissor. Mas aí, tem o seguinte, nesse momento, você deve jogar o lance, e sim, esse lance aqui foi muito bacana, falei que ele fez. Porque aqui, ele está sacrificando o peão, em troca de liberar o próprio bispo. Se as pretas não tomarem esse peão, o peão vai seguir avançando. E aí, ele vai começar a ser uma dificuldade muito grande, para as pretas. Se tomar com o peão de F, é possível até jogar o lance com F6, aqui na posição. E aí, começa a cair esse peão, e o bispo já entrou na posição. Dama Captura, né? Na partida, jogou D por E5. E aqui, vem o segundo lance, sensacional aí, do Alec. Ele joga, D6, sacrificando, mais um peão na posição. E quando ele joga D6, qual que é a ideia? A ideia é que agora, ele liberou, mais uma diagonal para o bispo. E o interessante, é que se o bispo chegar, nessa diagonal, por aqui, ou por aqui, o rei está praticamente, levando mate. É que o adversário, poderia ter aceitado o peão, mas jogou C5. Tem o bispo E4. E depois do lance, Dama D7, o jogador abandonou a partida. Aqui, o Alecine joga o lance, Dama H6, e aqui ele abandonou. Depois de Dama H6, o bispo vai entrar na posição, e não vai ter muito o que fazer, do lado das pretas. Se, tentar aqui, por exemplo, Dama por D6, joga cheque, e tem que entregar a Dama, para não perder a partida. Então, assim, eu falo, não perder, imediatamente, combate. O lance, por exemplo, como Dama G7, joga cheque, e tem que colocar a Dama na frente, e fica bem complicado também. Então, depois do lance, Dama H6, decidiu, abandonar aqui, ao invés de seguir o jogo. Dá só uma olhada, como que é interessante, o conceito de estratégia e tática, aparecendo juntos. Porque, quando ele faz esse lance aqui, do E5, é uma mistura, de tática e estratégia. Estratégia, para melhorar o bispo, e usando a tática, para isso também. Então, você vê que os dois conceitos, eles andam juntos, nas partidas. E, às vezes, tem jogadores, que querem separar eles extremamente, ou focar com nenhum deles. Aí, tem um grande erro, que impede muita gente, alcançar o 2 de reit. E aí,